Se você fazer um despacho bom para o Agelú, o que que vai? Vai batata? Vai batata doce? Vai minduim? Vai feijão? Vai farinha do milho? É as coisas que tem no tempo, é as coisas que tem na época. Salve meus irmãos, já sabe, deixa o like, compartilhe o vídeo e se inscreve. E agora você pode ajudar este trabalho através da vaquinha. Link na descrição. Salve o que eu tranca, salve o que eu destranca, salve as minhas porteiras, salve as minhas chaves, salve os meus cardeais. Salve, Dona. Salve, seu tranca, boa noite, seja bem-vindo. Salve, muito obrigado. O senhor está bem? Melhor agora. Então já estou me retirando porque não tenho o que fazer. Ah, não faça isso, seu tranca, o senhor sabe que tem muito o que fazer. Olá, Dona, o que o senhor quer de mim hoje? Seu tranca, eu acho interessante ter o senhor aqui hoje porque existem muitas coisas que estão sendo colocadas em pauta esse mês que é chamado mês de Exu, devido ao sincretismo com Santo Antônio. Então eu queria muito saber se tanto as entregas, todo o processo que é feito para Exu, tanto para Exu quanto para Santo Antônio, é perceptível essa movimentação energética para você, que está em uma densidade mais sutil que a nossa, de uma forma positiva? A tradição da religião está sendo ainda montada. É muito pouco tempo que ainda vocês têm de terra ainda, de experiência, então as tradições, elas estão começando a se formar. E aí nós se adaptamos aos reis. Aí se você olhar assim, é, Santo Antônio é Exu, Santo Antônio não é Exu, Santo Antônio é Santo Antônio. Mas é aquela história de que os Bará, pegaram o Bará Gelu, que é criança, e Bará Gelu é um Exu criança. Aí eles associaram a criança que está no colo de Santo Antônio, aí associou a fogueira, porque Exu está sempre ligado ao fogo, na renovação. Aí associa, tem muita gente que bota a irmã de Santo Antônio e fala que é Exu, Exu Orixá, não Exu Nós. Exu Nós, nós estamos nas outras em radiação. Mas já que está fazendo com Exu Orixá, por que que não faz para nós também, né, Doutor? Aí é quando nós pegar e começar a reger nesse mês mais que os outros. Essa religião, ela está em formação. Você sabe por que que... Como eu falava uma coisa? O Baluaê, o Baluaê come que fruta. Desculpa, eu não entendi, seu Tranco. O que que o senhor falou que... O Baluaê come que fruta. O Baluaê? É. Olha, eu sempre trabalhei o Baluaê com melão. Geralmente pega fruta de casca remosa. Aí você pega jaca, você pega abacaxi, tudo que é cascudo, por causa da pele. Aí você pega... Aqui é adaptação por causa disso. Então, assim, tem a ver com a pele dele. Então, vamos pegar essas frutas que tem coisa remosa. Tem a força, aquela coisa grosseira. E aí você pega... Na época que é do Baluaê, que você se comemora quando? Setembro? Essa bucha... Agosto, setembro. Nesse tempo de agosto, setembro, solta também as carambolas. E as carambolas, se você pegar e oferecer para o Baluaê, sabe o que vai acontecer? Vai dar certo. Porque você está dando o melhor que você quer. Mas ela tem casca remosa? Não. Mas ela dá no tempo dele. Então, a mesma coisa, você olha assim... Algum, quando é o tempo de Algum? É abril? Porque aqui eu sou associado por São Jorge. Isso. E no mês de abril, qualquer fruta que dá muito? Abacate. E algum recebe abacate. Até um dia, porque algum dia alguém catou aquilo ali, levou, ofereceu. Mais precisa de algum mateiro de dentro do mato. E aceitou. Então, você pode ver. Você sabe que aceitou. Quando deu o resultado do seu pedido. Sabe por quê, Dó? É a fé. Se você oferecer aquilo que tem no tempo, para ele, passa a ser parte do culto. Então, você pode ver. Algum aceita. Abacate, sim, senhor. Ele vai. O Baluaia aceita. Caramba, aceita, sim, senhor. Tanto que fala que é... Caramba, é das águas, né? Fala que é Diego, é um das águas. Mas o Baluaia aceita, sim, senhor. Aí, senhor, também é esse da mês de junho. O que vocês têm no mês de junho? Eu vou lhe falar. São os santos festeiros. Nesses santos festeiros, vocês fazem um monte de comida. Não é a base de quê? É de batata, de milho. É de minduim. Você fazer um despacho bom para o Agelou, o que vai? Vai batata? Vai batata doce? Vai minduim? Vai feijão? Vai farinha do milho? É as coisas que tem no tempo. É as coisas que tem na época. Eu ofereço para ele, vai dar do mesmo jeito. Se você for... Esse mesmo Baragelou aqui, ele responde. Em outro lugar, com outro nome, não é? Ele responde com o nome de Leguá. Leguá. Leguá, lá na Dona... A Dona Cuba não é um lugar que é... Não tem floresta, né, Dona? Então, assim... O jeito que cultuar os tóxicos, o jeito que cultuar outros orixás, é do jeito deles. Sabe o que que... Leguá come lá na Cuba? Tudo que é doce, condimentado. E peixe. Peixe também? Peixe leite. É o que dá lá a água. É a comida deles. Você dá o que você tem de melhor. Interessante se eu colocar isso, porque a santeria é um culto muito forte e cultua entidades que nós cultuamos também de uma forma totalmente diferente e funciona, não? E aqui você escutua totalmente diferente do que se faz em África, Dona. Verdade. Então, assim, é as adaptações. Deem umas aberrações aí. Bem, uma coisa que eu não suporto é que nessas adaptações tem feito merda. O senhor sabia que o ponto mais forte que o senhor tem no seu corpo é a sua cabeça? A de cima, estou falando, no caso. Quando for... Eu estou besteireito hoje, né, Dona? Quando for trabalhar com a sua energia principal, não entregue sua cabeça. A sua cabeça é a cabeça que pertence à divindade. Aí tem uns doidos. Que vem e bate a cabeça para Exu. Tem uns doidos que na hora que Exu cobre com a capa, baixa a cabeça. Dona, eu não quero a tua cabeça. Eu quero ter o respeito. Não bata a cabeça que você não é filho de Exu. Para que você vai bater a cabeça para Exu? Exu, ele não mexe na tua cabeça. Exu, ele está aqui, ele está botando movimento. Estou falando Exu, nós. Não Exu, Exu, Jão. Estou falando Exu, nós. Mas o Exu, nós, nós faz aqui acelerar as coisas na vida. A gente pratica a lei. Faz o que é certo, o que é errado. Aí fala assim, Exu só faz as coisas recebendo. Sim, senhor. Quando o senhor faz alguma coisa, tem que envolver dinheiro? Tem. Eu não vou fazer nada com o seu dinheiro. Mas tem que envolver o seu dinheiro. Porque o seu dinheiro é fruto do seu trabalho. E o seu trabalho é a sua boa vontade de fazer a sua oferenda. Entendeu? Entendi. Eu não recebo dinheiro. Mas eu recebo o seu trabalho. E o jeito do seu trabalho ser reconhecido é com o seu dinheiro que você vai comprar as suas coisas. É por isso que, para Exu, dinheiro é importante. Não a moeda, mas a energia que ele representa. A energia do trabalho, do suado, de oferecer para poder receber. Eu vou, se o senhor me permitir, eu vou colocar da seguinte forma. Que algumas pessoas podem não ter tido uma compreensão. Eu vou colocar da seguinte forma e o senhor me corrija. Da forma que o senhor falou, que está correta, muitas das vezes é uma troca energética, onde não é necessário uma troca vindo da pessoa para Exu. Porque o que conta muito é a atitude. Porque muitas das vezes o que a pessoa oferece nem é a energia correta que ela precisa. E o dinheiro envolvido, nós falamos dentro de uma cultura, que cultua Exu, da forma que tem que ser cultuada. E muitas das vezes algumas pessoas querem cultuar e não sabem. Então, o gastar do dinheiro, apenas com uma vela para você acender para os seus, também conta como isso que foi explicado agora. É isso mesmo. Porque o seu suor vira moeda. A sua moeda compra o produto. E aquele produto é oferecido. Então, na verdade, é o jeito que eu recebo o seu suor. Ainda bem que eu não recebo muito suor. Porque senão eu ia ficar fedido. Mas eu recebo o seu trabalho transformado em energia e boa vontade. Então, o dia que for fazer alguma coisa, faça com gosto. Se não, não faça. Eu fico assim. Uma vez uma mulher foi fazer uma oferenda para Enxumoye, que é a bomba gira. E ela foi lá comprar as flores. Ela foi bem na barraca que estava vendo as flores mais baratas. Tinha as flores boas, tinha as mais baratas. Já está até murchando. Como é para a bomba gira mesmo, né? Deu aquelas que estavam murchando lá. Dono, é para fazer? É melhor dar três rosas para a mulher do que um maço de murcha. Porque uma flor, quando ela está murchando, ela só serve para uma coisa. Defumação ou banho. Botou uma flor na tua casa, se ela começou a virar, ela já transmutou. Ela já absorveu. Já percebeu? Você já percebeu? Hoje eu estou florista. Lá na loja da mulher, lá, a rosa está muito bonita. Pegue, bota a rosa na tua casa. Se a tua casa for pesada, me enfriar, ela murcha no mesmo dia. É igualzinho pé de arruda. Então é a mesma coisa. Se ela murchou, se ela tombou o pescoço, a energia dela já foi. Só serve para defumação, no máximo banho. Verdade. Então quando for oferecer alguma coisa para Exu, ofereça o melhor. Que é o melhor que você vai receber. É uma coisa que eu pratico. Fazer o melhor. Faça o melhor que pode com aquilo que você tem. Outra coisa. Começa a prestar atenção. Não pense que nós é adivinho. E uma coisa. O ser humano, dono, ele sempre procurou o divino para poder ter repostas. Na época dos gregos lá, eles iam lá em cima da... Não sei se fala o nome daqueles negócios. Não, dei, 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 dei. O oráculo de... É isso aí. De Heféstor. Não é Heféstor, não. Heféstor é o deus do metal. E a lá que perguntava, ele sempre esperava uma resposta de Deus. O ser humano sempre buscou uma resposta. Hoje, o povo da Aleluia, ele sabe lá... Deixa eu abrir a palavra lá. Abre a Bíblia para saber se aquilo ali está falando com ela. O chinês, olha, é rasgado. Ele sabe aqui outro livro lá, que eu não sei o que é. Para saber se está falando para ele aquilo ali. E funciona, viu, dono? Mesma coisa, a cigana. A cigana lê as cartas lá. E para ela mesmo está sendo dito que aquelas cartas ali estão do jeito que ela... O espírito dela entende o que ela precisou escutar. O ser humano sempre procura a resposta. Então, o que é que as pessoas, muitas vezes, chegam na frente de uma entidade? Aquele que não tem experiência. Fala da minha vida aí. Então, quer deixar isso irritado? É fazer isso. Fala da minha vida aí. Porque por trás do fala da minha vida aí... Então, quero ver se é de verdade isso aí. Já está colocando dúvida. E a segunda coisa... A mulher chega, muitas vezes, e fala assim... Quero saber por que o meu marido me largou. Quero saber se meu marido vai voltar. Dono, eu não sei, não. Mas eu consigo te ajudar a ter essa resposta que provavelmente você não está querendo receber. O casamento não acaba da noite para o dia. É mais fácil falar que foi macumba? É. Porque não vai aceitar que o casal já não era do jeito que era. Se estivesse dando bicoque, fazendo filhinho do mesmo jeito que fazia no começo, não acabava da noite para o dia. Ou entrou na mesmice. Ou teve muita briga. Ou ele encontrou outra do lado de fora. Ou a senhora não soube segurar seu marido. Ou já não tinha mais amor. Ou alguém vai embora porque alguma coisa não está boa. Então, é mais fácil falar que foi embora e não fala mais comigo. Verdade. E se embora não fala mais comigo, é quando não quer responder para si mesmo os problemas que aconteceu. Ninguém larga da noite para o dia se ainda tem amor. Mas é mais fácil falar que é macumba. Aí vai lá na charlatã e o charlatã vai falar assim. É macumba. Custa tanto. E nisso aí você vai ficando preso porque você não reconhece que você está errado. Isso aí para as mulheres, mas tem as coisas dos homens também. Às vezes o homem está dentro de casa. Só que é andar de cueca rasgada. O senhor anda de cueca rasgada na casa e fala a verdade. Eu tenho as minhas. Então. O homem quer andar de cueca rasgada. O homem quer tomar cerveja. Ele quer... No fim de semana ele quer comer a carinha com o farofa dele. Ele quer assistir o toal de futebol. E a mulher que cozinha. E é a hora que isso cansa. E aí vai acontecendo aos poucos. O dia que a mulher vai achar alguém que chame ela de cheirosa. Que vai valorizar o cabelo dela que ela cortou. A unha dela que ela pintou. A roupa bonita que ela comprou. Aí a mulher pode se impedir de lutar para fora. Sabe por quê? Porque o homem começou a se jogar no lixo. O homem é... Ele é... Ele é largado mesmo. Ele é largado. Mas pode se largar e ao mesmo tempo valorizar a sua pérola que é a mais valiosa. Então quando vocês vêm no pé da gente e falam assim. Quero saber se vai voltar. Você tem que me dizer o que você fez para ir embora. Não é, dono? Eu... Eu acho que eu estou aberto. Eu falo as coisas e me perco, dono. A aula está boa. É. Converse entre os amigos. O que mais, dono? Não. É interessante que nesse mês de Exu as pessoas que muitas das vezes não são nem praticantes lembram que tem Exu e aí querem saber, querem fazer alguma coisa de um agrado para o seu próprio Exu e esquecem dele o resto do ano. Esquecem que tem que dar responsabilidade. O que é que eu posso colocar a palavra responsabilidade? que é entender que Exu muitas das vezes ele... tudo o que precisa para Exu não é a Exu que precisa, mas sim a pessoa que precisa dar a ferramenta para Exu poder agir melhor na vida dela. É por isso que eu falo. Tem muita gente que tem muita gente que vem na Umbanda, principalmente os novos. Eu quero receber Exu antes de todos os outros. Dono, deixa vir os outros primeiro. Exu não tem muita paciência com gente que não tem um miolo bom. E muita gente vai lá para desenvolver, só para poder chamar a Pobagira Cigana lá, para poder se tornar mais sedutora, para poder conseguir o que ela quer. É a mesma coisa o homem. O homem vai lá para poder receber o Exu, para se tornar poderoso, para conseguir as coisas que ele quer. Só que a Umbanda tem outra lei. A Umbanda é a lei para ajudar o primeiro outro, depois nós. Outra coisa. Agora eu vou falar umas coisas. Hoje eu vou falar. Tem um pensamento retrógrano no passado aí, nessa nação machista que vocês têm. Tem umas donas aí que não estão querendo trabalhar não, Dono. Já faz... Tem umas donas que já estavam... Do tempo do onça aí, já estavam chegando uns 5, 40, 50, 60 anos. E falou assim, não, é o homem que tem que trabalhar. Dono, se é um casal, não é mais que nem no passado. Até o índio a mulher trabalha. A mulher cuida da casa, cuida da comida, faz tudo e o homem vai caçar. As dondoca hoje em dia é assim. Não, é o homem... A não ser que você seja rico milionário. Mas se você for ser humano normal, o homem trabalha, a mulher trabalha. Aí tem filho. Aí, mas eu tenho que cuidar do meu filho, tenho que limpar a minha casa. Dono. É assim, funciona assim. Se estude, se trabalhe. Estou falando para quem mora em cidade. Se estude, se trabalhe. Tem filho? Bota para estudar desde pequeno. Ah, mas eu tenho que cuidar da casa. Se a senhora vai trabalhar, algum dinheiro vai sobrar. Sobram esse dinheiro, a senhora vai pagar alguém para limpar. Mas o que tem acontecido? Na desculpa de falar, eu tenho que cuidar dos meus filhos. Ela acaba não querendo trabalhar, só fica com o Papuá. Não dizendo que a casa não dá serviço. A casa dá serviço. Mas não dá dinheiro. E não dá sustento. O dia que aquele homem morrer, ele pode se pirulitar com 40 anos. O dia que aquele homem perdeu o emprego. O dia que aquele homem for atropelado. O dia que aquele homem fica inválido. Quem é que vai sustentar? Aí a pessoa fala, Ai, está faltando até comida na minha casa. Não sei o que fazer. Vou me matar. Porque ela vai falar assim, Porque eu queria que era meu filho. Não vou deixar meu filho para a professora cuidar. Vou falar uma coisa. Deixa eu ver. Quando, quando, você confia para um profissional para cuidar do seu filho, ele está menos sujeito às loucuras. Que tem muita mulher narcisista que faz assim, taca na tua cara que ela limpa a casa, ela joga um filho contra o outro, ela fica com ciúme da filha, porque ela tem mais atenção do pai. Ela se torna uma louca neurótica. É mais fácil tregar teu filho para o profissional lá cuidar do que deixar o seu filho sujeito às suas loucuras. Não é, Dona? Porque a casa, como é que é? Casa vazia, como é? Os filhos filhos do diabo, não é? Não tem cabeça vazia. Cabeça vazia. E a mulher, quando ela não se ocupa de alguma coisa que seja para ajudar o seu companheiro, ela vai ficar rodeando, 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 e criando batalha dentro de sua própria cabeça, começando suas próprias guerras, e espalhando a guerra entre todo mundo. Então, é assim a receita de criar uma mulher neurótica, que vai deixar o homem neurótico, que vai deixar o seu filho neurótico. E aí, a receita da pobreza é essa. É não querer ser dondoca. Eu estou falando isso porque eu estou vendo muita dondoca hoje. Viu, Dona? Estranho, isso ainda está em pauta da forma que o senhor falou, porque... Fábio, eu estava conversando com o Fernando há alguns minutos atrás, antes da nossa conversa, seu Tranca, que a geração hoje tem acesso à comunicação, ela tem acesso a tanta coisa, mas tem certas coisas que são sempre colocadas de acordo com a conveniência, e não pelo fato em si, do que é melhor em si, aliás. Essa mesma mulher que... Hoje eu estou acabando com as mulheres. Essa mesma mulher que quer ficar cuidando do filho, cuidando do filho, cuidando do filho, na verdade, está fazendo o filho cuidar dela, que está usando ele de bode expiatório. Esse bodinho está levando as costas, todos os pesos da mulher, as neuroses dela. Aí ela vai cuidar, ela vai mimar, ela vai dar tudo. Quando chegar, quando virar, mas moço, ela deu tanta coisa para ele, que ela só não deu uma coisa, a vontade dele lutar e trabalhar. Foi ela mesmo que ensinou ele, a não querer fazer as coisas. Trabalhador ensina o filho a ser trabalhador. É assim que funciona. Eu estou falando isso, que é caso que já vem no meu pé. Aí a pessoa chega e fala assim, eu vou conseguir melhorar de vida? Eu não sou adivinha, mas eu falo umas verdades. Vou falar umas verdades? Vai. Já vem gente chegar no meu pé, eu pedi umas coisas, eu falo assim, cuida da tua vida primeiro, antes de cuidar da vida do outro. Às vezes vem reclamar do outro, do irmão, do irmão, do irmão, do irmão, que tem que ajudar aquele que ele é. Olha para o teu nariz primeiro. Cuida de você. Seja egoísta agora. Mais do que ficar se preocupando em ajudar e saber da vida dos outros. É interessante de como a vida de uma pessoa pode mudar quando escuta isso e fala, é verdade, eu vou fazer. Mas não faz. Mas não faz. Então, assim, quer manter um casório, seja os dois trabalhando junto ou investindo em alguma coisa na vida, os dois, ou trabalhar não significa só trabalhar no trabalho, mas sim preservar esse casório a cada dia. Com respeito, com cumplicidade, com amor, com vontade de ir para frente. porque se um for preguiçoso, que aí já vou falar para os homens, tem muitos preguiçosos aí que não quer fazer nada da vida, que parou no tempo, aí, ó, os outros que deram um passo de estudo na tua frente, já passam na tua frente. Verdade. Olha, o ditado nessa terra aqui tinha que ser o seguinte, quer comer? Trabalhe por isso. É assim que se faz. E isso é um ditado que tem que dar para os filhos também, hein? Alimenta até os 18 anos, passou aos 18 anos, quer comer? Trabalhe para isso. Quando você deixa assim mimado, porque você mima demais, ele vai ficar mimado. É assim que é a realidade. E eu não sei porque comecei a falar disso. Veja que Santo Antônio é o santo casamenteiro. É o santo casamenteiro, depende do caso. Aí vem as pessoas super complicadas, as mulheres complicadas, e vai pedir para o Santo Antônio fazer casar. Às vezes a mulher não consegue, justamente porque ela é complicada. E vice-versa. E o homem também. Tem muito... Esses homens de hoje em dia estão sendo assim. Tinha que ser que nem cigano. Porque o cigano não deixa namorar. O cigano faz assim. Eu te dou minha filha em casamento. E aí Deus te deixa se você devolver minha filha. Porque você sabe que cigano, faz errado para você ver. Cigano vai na tua cola. Antigamente tinha mais respeito, dono. Hoje fica pulando, não tem feito um par de dinheiro. Eu não sou ninguém... Eu não estou trazendo moralidade. Moralidade eu sei que tem que trazer para mim. Eu só estou chamando a atenção porque isso aí está virando um esborno. Aí vai falar... E eu fazendo isso aqui, eles me chamam de diabo satanás. É o diabo satanás. É o diabo satanás. Por quê? Porque ele está perdendo no pé. Está trazendo a realidade. É isso que Exu faz. Exu vai na tua ferida, vai tirar o carnegão que está bem enfiado lá dentro, tira aquele cisto postulente chamado ego que você tem na sua carne. Senhor, desculpe a minha sinceridade. É necessário. É necessário. É aquele choque de palavras que muitas das vezes faz a pessoa cair na real. Então, assim, quando o senhor for, principalmente agora que é mês de junho, que o senhor chama varal, varal, varajelô, tudo que for de ligado em show, faça sem hipocrisia. Porque a única coisa que o senhor não é hipócrita. Se o senhor tiver hipocrisia, se o senhor tiver mentira, se o senhor tiver interesse, aquele interesse escondido, tipo, vou dar uma coisa para a pombagina para ela me trazer um marido. Dono, mude o seu jeito. Mude o seu jeito. Ah, eu vou dar uma grana para o Exu para ele me trazer dinheiro. Ele não vai te trazer dinheiro. Ele vai te trazer força de vontade para trabalhar para fazer esse dinheiro. E sabe que a melhor forma que o Exu faz de trazer força de vontade é falar umas verdades na toureia. Verdade. Se todo mundo tivesse o Exu irritante que nem eu, não ia querer receber o Exu de começo, não. Ia querer receber no fim, porque eu já ia chegar e ia falar na verdade. Acho que todo mundo tem... Eu trabalho nesse burro aqui, quantos anos já vai? Ele tinha uns 18 anos. Ele está com 50 e pouco. Com quantos anos faz isso aí, não? É mais 30 anos. Mais 30 anos. A primeira pessoa que veio se consultar com eu, quando eu estava com esse burro, veio o marido e a mulher. Reclamando, 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 reclamando. Eu olhei na cara dele, olhei na cara dela. O que você está falando? Você trai ela. E o que você está falando? Você trai ele. Saíram os dois Coreia quentes. E não é que... Nisso aí eu fui doutrinado. Até uma de santos... Na época eu cheguei e falei... Oi, Xuxa, você não pode falar o que você está vendo. O que você está falando? O que você está vendo? Saíram irritados. E o pior é que era a verdade. Os dois sabiam que era a verdade. Saíram falando mal da macumba. Porque a macumba não presta. Porque fala a verdade. Então se você vai pedir alguma coisa... E tendo a hipocrisia, não peça. Não peça que você mesmo vai pagar pela sua hipocrisia. Verdade. Mas eu ia falar uma coisa... E acho que vale a pena ser comentado. Acho que todo mundo, de vez em quando... Tem a manifestação do Xuxa. E não é chato. É aquele... Educador, vamos usar essa palavra... Que muitas das vezes não entende que a Xuxa chama de consciência. Principalmente na hora de dormir. É, isso mesmo. É a consciência, principalmente na hora de dormir. Xuxa traz a sua consciência. Então assim... Quem é um amigo verdadeiro falando a verdade... E que não vai medir as palavras para lhe dizer... Sou eu mesmo. A hora que está certo, está certo. Está errado, está errado. Verdade. Isso é verdade. Às vezes a gente está tão... Despreparado para ouvir um não. Vamos parar com essa ideia de que assim... Vou trabalhar para o Xuxa. O homem faz assim... Vou trabalhar para o Xuxa. Para o Xuxa me trazer dinheiro. E para trazer... O trabalho que eu te falo é fazer a sua frente. A gente ainda fez essas coisas aí. Mandar para o Xuxa até balde. Para ele me trazer dinheiro. E para ele trazer... Quantas mulheres eu quiser na minha vida. A mulher fala... Vou trabalhar para o Xuxa mulher. Que é para o Mogi. Vou trabalhar para ela. Fazer essa comidinha para ela. Fazer um agrado para ela. Para ela me trazer o homem que eu quero. Mas e a reforma íntima de cada um. Como é que está? Não sou eu que vou trazer para você. É você que vai se trazer conforme a energia que você está emanando. Falei. Falei. Bem falado. Falou e falou bem falado. Eu tranca. Obrigado. Eu acredito que nós já falamos tantas coisas aqui no canal. E muitas das vezes já repetimos algumas coisas. E nessa conversa eu acho que sempre abre a consciência de alguém. Mesmo que seja só um pouquinho. O trabalho está sendo perfeito. Se um tiver escutado. Está bom demais. Se um tiver escutado. Porque já é passado o tempo da mentira. Aquele tempo que faz. Eu vou lá para ver se ele fala a verdade. É mais fácil me chamar de horóscopo. Eu não sou uma pastral. Para fazer perguntas. Eu te ajudo a encontrar a sua pergunta. Me dando a sua atitude. Só que aí para isso vai mexer em uma ferida muito profunda. E aí é mais fácil falar que foi macumba. Não é? Verdade. É isso aí mesmo. Geralmente quando é macumba a pessoa nem percebe. É. A arte não é. É isso aí mesmo. Está certo, seu tranca. Eu vou falar uma coisa. Como a gente vai fazer trabalho de baiano amanhã no terreiro, né? Para que serve trabalho de baiano, Dó? Seu tranca, não sei. Para tudo que você precisar. Para tudo que você pedir a orientação de um baiano. Baiano é muito bom de conversa. Mas as coisas boas que o baiano faz é quebrar macumba. Quebrar feitiço. Entendi. E trazer alegria. Dono, será que tem tanto feitiço para quebrar assim? Que todo mundo que chega no pé do baiano fala. Fizeram uma macumba para mim. Fizeram uma macumba para mim. Fizeram uma macumba para mim. Dono, o baiano, ele quebra os cocos lá e quebra a realidade que ela está acreditando naquilo. Muitas vezes vai ser quebrado um coco de um feitiço que nem aconteceu. Porque a pessoa precisa acreditar que foi feito uma macumba. Dono, tem mais macumba do que coco nesse mundo. Dá a impressão que vocês... Todo mundo é bruxo. Todo mundo é... O tempo todo faz mal. Estavam as dez pessoas por dia. Porque todo mundo está com carnegão para poder tirar o cisto postulento. É macumba. Tudo é macumba. Não é, Dono? Vamos chamar isso de macumba auto-infligida? É. A pessoa mesmo joga macumba nela e ela bota na cabeça. Às vezes amanhã está lá. Então, esses que trabalham de serviço para os outros, tem sempre que prestar um bom serviço. Essas mulheres que trabalham de cabelo, de unha, essas coisas. Dono, se você não for simpática, se a mulher não for simpática, se não for agradável, se não servir um cafezinho, se não seduzir a pessoa, o crente vai embora. Só que muitas vezes a mulher que está triste na sua vida afetiva, ela passa essa tristeza para o trabalho, que a mulher não sabe segurar. A mulher fica estampada na cara dela. Se ela está triste e a outra está feliz, ela fica mais estampada de tristeza ainda. Tem mulher que não sabe ser atriz. Quando você for atender seus clientes, suas donas, seja atriz. Porque fica estampada na sua cara, que a senhora está com... Não é nem com o bicho que a senhora está... Não é nem inveja, é o recalque. Aquele recalque que não deixa a pessoa ser feliz com nada que ela tiver. Então, quando a senhora for, entendeu? Sorria, agradeça por tudo. Porque se você deixar passar para fora demais o que tem dentro de você, que muitas vezes é um pão bolorento, suas clientes não vão voltar. Aí sabe o que vai acontecer? Vai lá no terreiro falando que fizeram a macumba para o terreiro, que não está indo para frente. Sendo que a senhora é a própria causadora. Às vezes é difícil da pessoa perceber que é a própria causadora. É, é normal. Mas aí vem o Exu, vem a pombagina para falar. Aí a pessoa... Ou ela abriu o olho, então ela vai sair e virar as costas chamadas de satanás e vai na igreja do Aleluia. Para tirar a macumba dela. É sempre... A culpa é no terceiro, nunca é para si mesmo. A pessoa não gosta de reconhecer seus erros. Verdade. Mas... Não, fale... Antes que eu passe por antipático, né? Porque as pessoas vão falar que eu sou antipático. Mas eu não sou. Eu sou sincero. Eu sou verdadeiro. Quem senta do meu lado na caixada para tomar uma pinga sabe que eu sou sincero. Para mim, senhor, o senhor está... O senhor está precisando vir no terreiro que tem umas pingas com nós, né, Lão? Verdade. Verdade. Tem tempo que eu não apareço aí. Dona, agora me ensinaram a tomar uma tal da canelinha. Canelinha. Que trem bom, Dona. Aquele trem ali... Eu viro duas garrafas fácil. Nossa. Aquela linha da boa. Aquela linha da boa. Agora estão me agradando com a tal da canelinha. Eu sou de fases. Eu sempre gostei mais da cachaça do que da... Como a gente chama aquele doméfico, aquelas coisas mais chiques lá, os... Conhaque. Conhaque. Essas coisas aí que dá. Eu nunca gostei de bebida de rico. Eu sempre gostei de cachaça. Assim vivi, assim morri. E depois de morrer eu estou bebendo cachaça. Mas essa tal de canelinha, Dona... Olha, essa aí dá... Essa aí é de fazer crescer pelo no peito. É isso. Mas vai lá tomar a canelinha com nós, Dona. Boa, boa sim, senhor. Seu tranca, olha, muito obrigado. Foi uma conversa muito boa. E... É... Eu sei que... Tanto ele quanto eu... Nós andamos muito atarefados e até mesmo a palavra cansado eu posso utilizar. Mas... É... Vamos ver se nós conseguimos vir mais vezes. O pessoal sente a sua falta. E eu também nessas conversas. E quando precisar de eu, bate teu pé esquerdo lá que ali vou estar com tu. É... 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 Com Deus me vir, com Deus me voa, é assim? Vai para o escambau que eu não falo assim, não. Isso é coisa do preto velho. Deixa o bebê, deixa o curio, deixa o vai embora, né? Usando chama. Saravá. Axé, saravá. Axé. 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 Axé.